Antes de fazer o curso do Vinícius Marinho, eu confesso que a minha vida financeira era meio bagunçada. Eu não fazia, por exemplo, o controle dos gastos mensais, não planejava o orçamento para o próximo mês. A minha carteira de investimentos era bem desequilibrada. Eu tinha mais investimentos em fundos imobiliários, menos em ações. Uma hora eu investia em renda fixa e não investia nos outros tipos de investimentos. Enfim, esse curso vem justamente para me ajudar nessas questões. Com ele, a gente aprende a manter equilibrada a sua carteira de investimentos. Você aprende a fazer o controle dos gastos mensais, a planejar o seu orçamento. Ele disponibiliza planilhas do Excel que te ajudam muito nisso, muito fácil de usar. É um curso bastante didático, muito simples de entender. O Vinícius passa os conteúdos de forma muito clara e objetiva. Então, não precisa ter medo do que vem pela frente, porque eu garanto que é um curso sensacional e que qualquer um pode aprender a investir corretamente. Você que ainda que não fez o curso, que pode fazer sem medo, você vai aprender muito sobre investimentos e vale muito a pena mesmo. Sobre o valor do curso, no meu caso, para mim, teve custo zero, considerando o valor que ele agregou na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza realmente. Eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza.